É, galera, o clima vai ficar tenso. Isso mesmo, o autódromo de Heartland vai receber a visita de umas nuvens de tempestade bem zangadas hoje. Uhul! Agora que eu quero ver! A corrida mortal pra acabar com todas as corridas mortais é a destruição suprema, galera! Entendo que temos um motorista experiente aqui hoje? Legal! E... começou! Deixa só eu deslizar aqui. Tá passeando ou tá correndo? Dá pra saber. Isso é o seu melhor? Agora eu tenho que ir. Não desiste! Seu CD vai desistir. Dando pra isso que eu vi aqui. Hoje não é o seu dia. Aí vão os foguetes. Tá mal, hein? Ah, então foi certo aqui, né? Até mais! Eu não queria estar na sua lataria. Isso vai ficar show na foto. As coisas vão ficar explosivas agora. Atenção, McQueen. Dá pra sua cabeça. Aí, ó. Não fica mal quando eu vencer, não, tá? Eu sou um profissional. Ah, não. Pira de estrada na pista. Uau! E aí, amigo. Agora estamos indo rápido. Agora tá valendo. Agora que ninguém tenha visto. A minha análise o descrevia como um corredor. E aí, cara? É melhor sair do alvo da arma rápido. Os juízes estão deixando muita coisa passar. Vamos longe. É assim que eu faço, cara. Bem suave. É tudo isso que você tem noção, meu filho. Não tem noção. Temos uma mina de estrada ativa. Eu adoro, mano. Aí! Senta lá pra me envertecer. Ah, um tunificador de armas ataca de novo. A fumaça está dissipando. Vamos ver mais o vencedor de hoje. Obrigado. O vencedor da flτέ cafeteria Nice Anh 을 Vai fazer minha Bíblia Muito obrigada. ать bem. Bom dia, gente. Obrigado.